Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Neste vídeo você verá algumas maneiras muito simples para que você nunca mais erre em nossa língua. Vamos lá então, sobre cedilha. Lembre-se, lembre-se, cedilha só pode então existir antes de A, O ou U. Podemos também eliminar, certo? Quero dizer então que não existe cedilha antes de E, nem de I. Exatamente, não existe cedilha antes de E, nem de I. Vamos a um bom exemplo? A palavra almoço, ou a primeira pessoa do verbo almoçar. Percebemos aqui o uso de cedilha, A, O ou U. Mas é sempre muito comum nós encontrarmos uma dúvida, como por exemplo, que você almoce mais cedo. Muita gente é tentada, por causa do verbo almoçar, a usar aqui, a pensar que aqui é cedilha. É, não é cedilha. Então, almoço, almoço, almoce. Não existe então cedilha antes de E e de I. Muito boa essa regra, não é? Aliás, se você quiser me seguir aqui pelo Instagram, ótimo. Vamos voltar a uma página então agora para outro erro muito comum. Aliás, dúvidas muito comuns em nossa língua sobre o uso de hífen. É muito importante você fazer comparações em nossa língua. Por exemplo, pegar a mesma expressão com o uso de hífen e sem o uso de hífen. Vamos ao termo ano novo com o uso de hífen e sem hífen. Sabe um caminho muito interessante? É que sem o uso de hífen você verá um ano novo, um ano literalmente novo. Então pense assim, ano literalmente novo, um ano novo. Ou seja, 12 novos meses. 12 meses novos, um novo ano, ano novo. Certo? Literalmente, é ao pé da letra. Agora, o hífen é um sinal que vem formar uma nova expressão. É um sinal que demonstra um novo sentido ao termo. Por exemplo, ano novo com o uso de hífen indica justamente a virada do ano do dia 31 para o dia 1º. Então, aqui é a virada do ano. Então, sem o uso de hífen, nós veremos como, literalmente, ao pé da letra, vamos a um outro caso muito comum. Ar condicionado. O ar, literalmente, condicionado. Em uma temperatura mais baixa. O ar condicionado, o ar que respiramos. Agora, ar, hífen, condicionado, o aparelho. Entendeu? Olha como isso é importante. Olha como é interessante perceber, por exemplo, que segunda-feira, com o uso de hífen, nada mais é do que o dia da semana. Ah, sim. Então, quero dizer que é o dia da semana, segunda-feira. Sim. E segunda-feira, sem o uso de hífen, seria uma feira, literalmente, onde se vendem produtos. Exatamente. Então, este sinal, sabe o que eu quero com isso? É dizer a você que este sinal não é à toa em nossa língua. Vamos lá. A próxima, então, outro ponto. Um caminho muito simples para você também não errar mais. Aliás, muita gente dizendo, qual é o plural de ano novo? Anos novos. Tá? Anos novos. As palavras são finalizadas em vogal. Basta que eu coloque ali o S. Muita gente ainda diz o quê? Sobre pronúncia. Muita gente ainda erra nessa expressão. Dizendo extinguir. Não é extinguir. Eu não leio o U aqui. O correto é extinguir e suas variações. De novo, então, extinguir, extinguir, extinguir. Sabe uma outra palavra? Pois é. Uma outra expressão é o termo distinguir. Se você terminar este vídeo, então, sabendo que em extinguir, suas variações, distinguir o U também não é lido. Ótimo. Então, quero dizer que a maneira correta de se dizer a expressão extinguir é extinguir e distinguir. Não se lê o U nestes dois casos. Curtiu? Clique em curtir. Ative as notificações. Existem dezenas de vídeos poderosos aqui no nosso canal. Ative as notificações. Divulgue aos amigos também. Ah, e me siga. Pode me seguir também lá pelo Instagram. Por gentileza. O endereço é arroba Diogo Arraes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.